Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno Aldis, estamos aqui para continuar o nosso álbum da Euro 2016 Pessoal, vamos colar aqui algumas figurinhas que eu já tenho, tenho 15 figurinhas para ser mais preciso, né, que eu troquei aqui E ainda vamos abrir mais alguns pacotes, né, faz algum tempo que eu não faço vídeo para vocês Então acabou acumulando alguns pacotes, aqui temos 22, mas vamos lá, vai diminuir esse número agora O Eni Rooney repetido, temos aqui apenas o Rebels e o símbolo da Béltica e também o Insigne Que acaba sendo repetido porque já temos ele na troca, certamente ele deve estar nessa pilha de trocas aqui Por isso apareceu ele com a estrela, mas estava o número, estava duas vezes ali embaixo Dizendo que já temos dois jogadores, né, no caso tínhamos uma figurinha dele e tiramos a segunda agora E está demorando para abrir o segundo pacote, não sei se é o site ou é a minha internet, mas enfim, vamos ver Vamos aguardar, né Tá aí, abriu, depois de 5 anos, tiramos aqui o símbolo da Albânia E o jogador Nani, Portugal, que por sinal não temos quase nada, né A gente precisa dar uma acelerada nessa seleção de Portugal aí Olha só, terceiro pacote Temos aqui um jogador da Romênia E só, só, véi A tendência sempre é cada vez menos sair jogadores que não temos, né Figurinhas que não temos Olha só, o símbolo aqui da República da Irlanda E só também, de novo, esse maluco que acabou de sair aqui o Hansic Vamos aqui para o nosso último pacote Olha só, tiramos o De Bruyne, só também De resto, tudo figurinhas repetidas Então vamos lá, vamos colar as figurinhas que temos aqui As que eu já tinha trocado E as que tiramos agora Essa aqui, ó, da primeira página Uma figurinha meio chata de tirar Felizmente eu já completei a primeira página Então eu posso colocar aí Para troca, né Não vou precisar colar mais essa figurinha Inclusive, pessoal, eu tentei trocar com o pessoal aí Do meu grupo, né Que para quem não sabe eu tenho um grupo aqui No primeiro vídeo eu criei um grupo No vídeo a galera viu E simplesmente entrou Só que a galera não interage muito Pelo que eu reparei Trocando Eu tentei mandar alguns pedidos lá para o grupo E simplesmente ninguém Trocou comigo Então eu estou trocando mais na base da troca mundial lá Que é bem mais rápido, por sinal Eu até tentei, como eu falei Trocar com o pessoalzinho lá Mas ninguém respondeu E tem bastante cara ainda Que não concluiu o álbum Pelo que eu estava vendo lá Alguns talvez até abriram o álbum Começaram e desanimaram Não sei Porque tem uns casos lá Que estão com uma porcentagem bem baixa no álbum Que eu imagino que já tenha largado mão De colecionar O álbum aqui da Euro 2016 Olha só Conquistamos aí Mais uma proeza, né Mais uma Uma insígnia aqui De completar uma seleção No caso a seleção da Ucrânia Vamos aqui para a Polônia Temos mais jogadores aqui Vai faltar só o Glick O zagueiro aqui Para a gente completar a seleção da Polônia Vamos aqui para a Bélgica Temos o símbolo da Bélgica Tem bastante cara faltando ainda Falta o Hazard O Alderville O Alderville O Nainggolan E o Vertogen ainda Para a gente finalizar a seleção da Bélgica Seleção italiana Bem encaminhada Temos o Verratti E temos o Insigne Vai faltar o Darmian E o Jean-Louis de Buffon O cara é imparável O cara não acaba Simplesmente faz mil anos Que o cara está no gol da Itália E o cara simplesmente não aposenta O cara não sai Enfim E sempre em alto nível também Temos aí jogadores da Irlanda Vai faltar apenas dois caras Também o goleiro E um cara que deve ser meia Ou atacante Temos aqui a seleção da Suécia Olha só Suécia ainda falta Alguns jogadores Temos aqui o Guidete Já tínhamos o Ibrahimovic Faltam aqui quatro jogadores Mais o símbolo Vamos aqui para Portugal Que é uma das que mais Está faltando jogadores Olha só Falta bastante gente ainda Seleção da Áustria Também ainda falta Um bom número de jogadores E ainda temos essas figurinhas aqui Que a gente ganha Conforme a gente vai trocando Nessa segunda folha Falta praticamente metade da folha Na primeira só faltam Três figurinhas Para a gente finalizar Beleza? Eu vou pegar essas figurinhas aqui Que estão repetidas Vou tentar mandar Na troca mundial Porque como eu falei Tentei interagir no álbum No grupo de colecionadores Que é aqui Só que a galera Simplesmente não responde Eu vi que até existe um chat Que não está tão ativo assim Porque como vocês podem ver Estou gravando esse vídeo No dia 23 de maio A última coisa aqui Simplesmente é do dia 7 Então falta um bom tempo aí Olha só O Jaime Mito pedindo salve Salve aí para você Simplesmente falta Faz um bom tempo Que a galera não entra mais E olha só Ainda tem cara que Alguns completaram Mas ainda falta bastante gente Aqui ó Tem cara com 89 7% 23 74 6 Isso que eu falei Esses caras que estão Com a porcentagem mais baixa Dá a entender que abriram E simplesmente pararam De colecionar o álbum Com pouco tempo aí De colar Desai Colaram poucas figurinhas E desistiram Ao que parece Então é isso aí Espero que vocês tenham curtido Se quiserem também Colecionar suas figurinhas Os links estão sempre Na descrição Você entra aqui no site Ou mesmo pelo aplicativo Do Android E é totalmente de graça Você consegue os códigos E vai abrindo as figurinhas Vai colando Enfim Eu deixo sempre alguns códigos Aqui também na descrição Que é só você clicar Nesse quadrado aqui Colar o código Que está na descrição E você vai conseguir Alguns pacotes aí Grátis Beleza? Então é isso aí Na sequência eu volto Com mais atualizações aqui Estamos aí Bem caminhados Para terminar o álbum De figurinhas da Euro Beleza? É isso aí E até mais